Estávamos conversando agora num painel sobre como a tecnologia pode ajudar a mobilidade. O que a Ericsson acredita nesse campo? Quando a gente olha pra frente, bom, a partir de agora, as cidades vão ser elementos vivos conectados. Então, os ônibus, os semáforos, as ambulâncias, as pessoas, tudo vai estar conectado. O grande desafio das cidades é como é que eu olho pra toda essa quantidade de informação, todos esses dados, e coloco inteligência em cima disso pra tomar decisões que melhorem o fluxo de pessoas. Porque a preocupação da cidade, do estado, do coletivo, é com o coletivo. É com todo o tempo que se perde, toda a ineficiência econômica que existe, porque as pessoas perdem muito tempo se deslocando, deslocamento é caro, é ineficiente, é trabalhoso. Então, olhando pra esse problema, como é que eu movimento uma grande quantidade de pessoas usando a melhor quantidade de recursos? Esse é o próximo horizonte das cidades. Isso, como é? Nós podemos aproveitar a infraestrutura que existe, celulares, antenas, infraestrutura de rede. Como é que se coloca essa infraestrutura a serviço desse tipo de problema? A gente tá falando de coisas conectadas e a gente tá falando de mobilidade. Quando a gente pensa nisso, as redes móveis são o papel fundamental, são a peça-chave nessa construção de uma nova cidade inteligente. Então, o 5G, ele entra como um grande guarda-chuva de tecnologias, onde dentro de tudo isso, a gente vai ter a conexão de todas essas cidades. Desde as coisas mais simples, num sensor de se tá chovendo ou não, até as coisas mais complexas, como câmeras de autodefinição, onde eu consigo fazer uma leitura inteligente daquilo que tá acontecendo. Toda essa informação vai ser trazida pra plataformas, plataformas em nuvem, onde em cima disso eu vou usar inteligência artificial. É essa inteligência artificial que vai me permitir construir um trânsito mais eficiente, mais seguro, um deslocamento mais agradável e mais eficiente pra todos os cidadãos. Uma coisa que foi percebida no debate sobre a questão da mobilidade urbana é que a iniciativa privada tem os meios, mas o poder público tem as travas. Como é que a gente consegue resolver uma coisa e a outra? E o que que, na sua interpretação, tá faltando pra gente superar essa dificuldade? Ah, inovar é sempre um pouco contra o que já está, né? Existe muita inovação vindo de diferentes partes, a tecnologia evolui muito rápido e cada vez mais a gente vê que isso pode se tornar realidade. Com certeza a gente tem uma estrutura de... Isso não é só do Brasil, tá? Isso em qualquer lugar do mundo. O governo, ele olha pra um problema, mas ele talvez não esteja olhando tão longe pra solução. É o que a gente estava usando de exemplo. Será que você deveria comprar ônibus ou comprar deslocamentos de passageiros? Uma cidade como São Paulo tem a maior frota de ônibus do mundo, são 14.400 ônibus. É claro que é uma preocupação enorme, mas o problema fundamental é ter ônibus rodando ou conseguir transportar as pessoas com segurança, com qualidade, com eficiência. Então é um pouco isso. O poder público como um todo, ele existe a necessidade de que ele se flexibilize, sim, de que ele se modernize, sim, mantendo a sua preocupação que de fato é cuidar da zelar pela mobilidade urbana, pra além do transporte público, como quanto mais eficiente for, melhor é o ganho econômico, melhor é o ganho de qualidade de vida das pessoas. Então a tecnologia tem que ter um papel fundamental nisso. A adoção, às vezes, é por vezes, digamos, delicada, lenta, um pouco complexa. É, mas é um desafio constante e eu acho que a inovação vai cada vez mais empurrando essa barreira. A tecnologia vai criar esse ambiente de inovação e a gente acredita que sim, com as parcerias corretas, o Estado e o Brasil podem ir em frente e melhorar muito a qualidade do trânsito e da mobilidade como um todo. Na contramão, se a gente ficar muito apego a certas regras, uma tecnologia como 5G, carro conectado, é uma coisa que pode demorar a vir no Brasil? Esse é o tipo de coisa que acaba interferindo no timing? O excesso de regulamentação prejudica qualquer indústria. A gente pode falar de telecomunicações, mas a gente pode falar de qualquer outra. A regulamentação tem que prever as regras para que os ônibus sejam livres e não inibir que certas inovações e que certas tecnologias possam decolar. Então, com certeza, um ambiente mais livre, mais horizontal, mais plano, para que todo mundo possa inovar e trazer tecnologia e trazer solução de verdade que beneficia a sociedade, nos beneficia muito a todos. Excesso de regras, excesso de regulamentações pode ser um percalço bastante grande nesse tipo de cidade inteligente do futuro.